Olá, meus queridos amigos! Vejam só esse sossego que está ao redor do Caio aqui. Eu sempre de novo digo para vocês, é um pequeno paraíso, né? Realmente. Se não tivesse o ser humano, né? Gente, o ser humano faz com que esse nosso paraíso deixe de ser um paraíso, infelizmente, né? E agora nós temos notícias que eu achei tão importantes necessariamente de passar para vocês. Claro que com essas notícias, cada um tem que decidir o que ele faz com as informações, né? Controle populacional. Então, o CDC confirma que pessoas receberão um código. É, gente, um código para as pessoas que não tiveram na fila. É, essa é a realidade. Esse é o nosso novo mundo. Mas o que é o CDC? Para aqueles que não sabem, né? O CDC é uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, com sede em Do It Hills, no estado de Georgia. Novos códigos médicos serão usados para rastrear pessoas, o CDC confirmou. Os códigos médicos introduzidos durante o bichinho para mostrar quando pessoas não, ou não o suficiente, estão sendo usados para rastrear indivíduos que a principal agência de saúde dos Estados Unidos confirmou. Os centros de controle e prevenção de doenças CDC dos Estados Unidos confirmaram isso em um e-mail obtido pelo jornal Apple Times através de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informações. O CDC havia declarado em documentos e declarações públicas que o objetivo dos novos códigos no sistema de classificação internacional de doenças era capturar pessoas que não ou só parcialmente tiveram nas filas. Esse é o novo normal aqui, né? Mas, vocês podem ter certeza, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso seja só para o nosso bem. O CDC agora diz que não tem acesso aos dados, mas os sistemas de saúde têm. Ah, mas então eu estou tranquilo. Se o CDC diz que não tem, então também, né? Então não tem. O CDC propôs os códigos em 2021. O interesse foi expresso em rastrear pessoas que só parcialmente ou que não se encontraram nas filas. Nos comentários ao CDC sobre a proposta, os prestadores de serviços de saúde se pronunciaram a favor da implementação dos códigos com alguns detalhes sobre como eles seriam utilizados. O Caio tem notícias para vocês, né? Que talvez muitos de vocês não vão achar em outro lugar. Mas o Caio sempre, de novo, traz algumas coisas que deixam o cabelo em pé, né, gente? Eu sei. Não para todos, né? Mas para um certo grupo, né? Devem deixar o cabelo, até que seja pouco que nem o cabelo do Caio, mas fica em pé, gente. Fica em pé com essas notícias. A identificação de indivíduos não, ou não o suficiente em relação ao grandecer, ajudará asseguradores de saúde a identificar indivíduos que poderiam, agora vem, que poderiam se beneficiar da educação, de divulgação e imunização contínua. Disse Daniel Lloyd, vice-presidente, sênior da American Health Insurance Plans. Mais alguém que quer só o nosso bem, gente. Em outra carta, Nancy Anderson, diretora da Caixa Plano Permanente de Saúde de Hospitais, e Erica Istem, diretora executiva da Federação Permanente LLC, disseram ao CDC o seguinte, Esses códigos fornecem dados valiosos para entender as taxas de e rastrear pacientes que não tiveram suficiente o suficiente ou psss, psss. Né? Anderson e Istem exaltaram o CDC a aconselhar os prestadores de serviços de saúde que entram em um dos novos códigos a também entrarem com um código adicional indicando por que uma pessoa não ficou ou não ficou o suficiente na fila. Quais razões poderiam incluir uma contraindicação ou devido a crenças ou pressão de pares? A grande maioria era a favor da introdução dos códigos argumentando que se um não uma pessoa que não teve na fila ou que só apenas algumas vezes teve na fila era um fator de risco. deixo vocês com esse pensamento para vocês usarem a sua cuca justamente para aqueles que pensam ah, tudo isso passou. Está tudo quieto aqui, não tem mais nada, liberdade voltou, etc, etc, Pepe, não é? mas gente, nunca esquece, nunca esquece, o Caio está aqui, para sempre de novo trazer informações, relembrar, as pessoas que querem ser relembradas, que estão interessadas, nunca devemos esquecer o que houve e o que foi implementado, e o que pode significar isso para o nosso futuro, gente, mas sempre dizendo, claro, gente, foi tudo para o nosso bem. Forte abraço, mão no coração, até mais.